Fico muito contente em saber que vão se casar. Eu não suporto o ministro. Mas se o senhor não suporta, por que ele é seu ministro? Coisas da política, Joaquim. O meu pai o colocou nesse posto. Tentei livrar-me dele? Tentei. Consegui? Pois não. Pedro, não é educado da sua parte fazer esses tipos de comentários sobre seus próprios assessores, por favor. Aos novos amigos. E aos bons momentos como estes.